Um suplemento que ajuda a dar saciedade. Bom, hoje eu vou estar falando com você sobre um... Não, um não. Um é muito pouco. Vamos falar sobre dois que você pode utilizar associado que ajudam a dar saciedade e acelerar o processo de emagrecimento. Eu sou Júlio Cesar Italdoro, farmacêutico, nutricionista e eu estou aqui para poder te ajudar a emagrecer mais rápido. Bom, eu gosto de dois. Dois suplementos associados que aceleram o processo de emagrecimento. Um é a quitosana, certo? A quitosana, ela ajuda muito no processo de emagrecimento. Muito, mas há muito mesmo. A quitosana, ela é um crustáceo, certo? Que absorve a gordura ingerida. Então, ela vai formar uma esponja no seu intestino e à medida que você faz o uso de gorduras na sua alimentação, ela vai fazer a absorção ali e vai diminuir as calorias ingeridas no final do dia. Qual que é o outro, Júlio? Psílion. Então, o psílion também ali no estômago, ele vai fazer um gelzinho, vai diminuir a absorção de carboidratos e gorduras. Júlio, por que que esses dois, eles dão saciedade e vai diminuir a minha fome? No estômago, quando eles entram em contato com a água, no intestino, quando eles entram em contato com a água, eles incham de tamanho, então eles aumentam o tamanho. Então, se você tomou uma grama de Orlistat, é, 500, é, uma grama de Orlistat, não, uma grama de quitosana e uma grama de psílion, os dois juntos, duas gramas ali, vai formar um gel. Esse gel vai atrasar o bolo estomacal, vai atrasar o bolo intestinal, então vai ter um atraso gastrointestinal ali e você já vai ter saciedade. E o fato dele absorver um pouquinho da quantidade de água, é, um, então, o tamanho de, de, no volume do estômago, o seu estômago, o seu corpo vai ter a imprensão e aquela noçãozinha ali que você comeu, certo? Principalmente antes das refeições. Então, é, você toma os dois antes, 30 minutinhos antes da refeição, quando você for comer, você já está um pouco mais satisfeito, porque o seu cérebro já iniciou o processo ali e você não vai estar tão na fissura por comida. Então, ajuda. Então, esse é um suplemento, na verdade, dois suplementos, é porque é um, porque você vai estar tomando só uma vez ao dia, certo? E é um único, manipulado, e ele vai te dar saciedade, ele vai diminuir a sua fome. Então, anota aí. Psílion, uma grama, quitosana, 500 miligramas. Essa formulação tomada antes do almoço e antes do jantar vai diminuir a sua fome e vai te dar mais saciedade. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa eu saber. Fala aqui nos comentários. Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê logo mais. Tchau.